Fala galera que acompanha a gente aí, pessoal que acompanha multibancos aí, ó Mais um vídeo aqui pra vocês Desculpa o barulho aí galera, que vocês sabem a gente por enquanto ainda grava o vídeo na rua aqui, ó Bolzinho quadrado, tá? Com os bancos da Mercedes, eletro, motorista e passageiro Falar uma coisa galera, esses bancos aqui a gente que vendeu pro cliente A gente, fora adaptação, a gente vende banco, entendeu? A gente não divulga muito por causa da quantidade de serviço Então não dá pra divulgar muito, mas a gente também tem banco pra venda Vem cá que eu vou mostrar o serviço, como é que se coloca nada Desculpa aí o barulho, mas é o que a gente pode gravar por enquanto, ó Banquinho da Mercedes, tá? Em couro liso Banquinho top, couro lisinho Regulagem aqui da lombar, ó Aqui, ó Não sei se vai dar pra ver ali, mas, ó Lombar, ó Tá? Funcionando normal Aqui galera, ó Encosto elétrico, ó Normal Pra frente Pra trás Pra cima, ó Certo? Pra baixo E eu vou mostrar pra vocês galera Aqui a parte de trás Os traseiros Mostra aqui Mostra lá Os traseiros Não sei se vai dar pra ver direito, mas mostra lá Vou abrir o tampão aqui pra melhorar a claridade Dá uma olhada aí galera Não sei se vai dar pra visualizar direito, mas Falar uma coisa pra vocês Aqui nesse caso Os bancos são elétricos Aí o pessoal vai perguntar Ah, mas como é que vai ter acesso à traseira Aqui galera, é o seguinte O cliente optou assim Ele não usa praticamente os bancos traseiros Entendeu? Ele anda sozinho no carro Então ele optou por essa opção Bancos elétricos E ele falou Quando tiver que acessar a traseira Vocês vão ver aqui, ó Se a gente jogar o banco todo pra frente Galera, ó E o encosto todo pra frente Tá? Ó Vai ter aqui Um espaço galera, ó Razoável pra pessoa entrar aqui Tranquilo Vê lá Léo Se dá pra mostrar os bancos Agora me dá Dá a volta lá Do outro lado Desse lado também Galera O banco elétrico A mesma coisa do outro lado Tá? Mostrando pra vocês O traseiro Que o traseiro a gente adaptou também O banco Tá? Como a gente tá falando agora nos vídeos A gente não tira o couro Ou o tecido Enfim Pra passar pro banco original A gente adapta o banco Tá? Aqui a mesma coisa Eu vou mostrar Vou voltar aqui, ó A função do banco aqui, ó Tá vendo aqui, pessoal? Normal Certo? Banco pra trás, ó Ó Pra baixo Banco adaptado normal, galera Funcionando Tudo elétrica Tudo feito pela Multibancos Tá? O pessoal quer adaptar banco A gente também vende banco Tem alguns bancos no estoque Pra venda aí A gente agradece aí Essa semana tem mais vídeos Pra fazer pra vocês aí E a gente vai encerrar por aqui Senão o vídeo fica muito longo E o pessoal depois vão ver Um abraço aí E dá aquele joinha pra gente lá Até mais, galera Valeu Tchau Tchau